A Badeira Verde já sumiu, a Badeira Verde vai subir a placa de 15, vai subir, sumiu a placa de 15, vai virar a placa de 5, assim que virar a placa de 5 vai estar a barato, virar a placa de 5. Um dos outros, categorias justas, um dos outros, categorias justas, vai ir ao seu favor, já sou o líder na prova agora, faz isso mesmo. Lua vem a mim para fazer a primeira volta, vem a mim para fechar a primeira volta, Lua. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?